Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Alex Santos da VAPresentes e nesse vídeo eu vou fazer o review desse lindo, top, maravilhoso microfone quadcast da HyperX, beleza galera? Vou tirar todas as dúvidas como funciona, quais os pontos positivos, quais as funcionalidades, se funciona no celular Enfim, vou tirar as principais dúvidas que você que está assistindo esse vídeo tem, beleza? Mas antes de mais nada, quero te pedir para você deixar o dedão nesse like aí, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar ligado em todas as nossas novidades, beleza galera? Lembrando também que você que está em dúvida em relação a esse microfone da HyperX, eu vou estar deixando o link de compra aí na descrição do vídeo Se após esse vídeo você se interessar em adquirir o seu, só clicar aí na descrição e fazer a sua compra que vai chegar com total segurança na sua casa, beleza galera? Então pessoal, para que é utilizado esse microfone da HyperX? É para você que quer ter um trabalho mais profissional, é para você que joga bastante gamer, é para você que quer ter uma extrema qualidade no seu áudio, beleza galera? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês alguns pontos positivos que esse microfone da HyperX tem Olha só, a base dele é móvel, ou seja, dá para você regular aí conforme a sua necessidade, beleza? Ele tem esse ponto positivo, tá? Com a base móvel, beleza? Ele tem também o shock mount, o que é o shock mount, galera? É justamente essas tranças aqui, ó, que está todo ao redor do microfone Isso é chamado de shock mount Para que é que é utilizado e qual a função desse shock mount? É simplesmente para evitar a vibração da base do microfone Vamos supor que você está utilizando o seu microfone na mesa, beleza? E a sua mesa está vibrando, ou você encosta, ou você bate, a sua mesa vibra Olha só como é que o celular está vibrando que eu estou filmando Por quê? Por causa dessa vibração Então qual a função, a funcionalidade do shock mount? É reduzir essa vibração e esse ruído no seu microfone, beleza? É de extremamente qualidade, funciona muito bem Eu já fiz o teste desse shock mount aqui, funciona muito bem Então isso vai reduzir bastante a questão do ruído do seu microfone E vai reduzir bastante a questão da vibração aonde for colocada a base do seu microfone também, beleza, galera? O outro ponto positivo que muitas das pessoas não vêem ou nem sabem que tem É o pop filter O que é o pop filter? É justamente aquela espuma que você está acostumado a ver naqueles microfones convencionais, beleza? O pop filter é aquela espuma que coloca aqui, justamente também para evitar os ruídos Para você que chega muito próximo do microfone, conversa com o microfone, fala com o microfone Então esse pop filter aqui é interno Então deixa o design desse microfone excepcional, beleza? Lembrando que o áudio que você está ouvindo agora é do celular, tranquilo? Então espera aí que você vai ver a qualidade desse áudio aqui, galera Inclusive muitas pessoas têm dúvidas Alex, dá para eu usar o meu HyperX Quadcast no celular? Dá se for Android, beleza, galera? Se o seu celular for iOS, for iPhone, infelizmente não dá Mas se o seu celular for um Android, dá para você utilizar como? Utilizando esse adaptador OTX Por quê? Porque esse microfone vai com esse assustador, que é o cabo USB, beleza? E vai com esse suporte aqui para você poder colocar aí no cabo mecânico Aqueles cabos que atravessam a mesa para poder posicionar o microfone da melhor forma Então vem com esse adaptador também, beleza, galera? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar o seu cabo no seu microfone Alex, quais as funções e os botões que tem no meu microfone para o meu controle? Então vamos lá, galera Olha só, o primeiro botão que você tem aqui é o volume do microfone, tá? Você coloca aqui, olha só que bacana É o volume do seu microfone que você vai poder controlar colocando mais alto ou mais baixo Beleza? Segunda função tem aqui, olha só Aqui é para você colocar o seu cabo, tá? Para você conectar o seu microfone E aqui em cima tem uma entrada de fone também Muito top! Para que é essa entrada de fone, Alex? Simplesmente para você ter o retorno do seu áudio no fone Beleza? Vamos supor que você está jogando o game Então você vai inserir, vai instalar aí o seu microfone E vai colocar o seu fone aqui no próprio microfone E vai sair o seu áudio também, beleza? Excepcional essa funcionalidade Além disso, tem quatro modos de captação do som Beleza? Vou explicar para vocês entenderem melhor Olha só que bacana Vem muito fácil para você entender aqui na caixa Olha só, o primeiro modo é o estéreo Que você tem três alternativas Ou seja, como se você fosse fazer um podcast Vou dar esse exemplo Tem três pessoas Tem você e mais duas pessoas do lado Você vai colocar nessa função aqui, olha só que bacana Essa segunda função é como se estivesse em uma sala Bastante pessoas conversando Bastante pessoas interagindo E você quiser captar todo o som É o omidirecional Então você capta o som de um todo ambiente Tranquilo? A terceira aqui, galera É para você que vai utilizar o seu microfone individual Vamos supor que você quer captar apenas o seu microfone O seu áudio aqui de frente, beleza? Então você vai interagir só aqui Vai colocar nessa função aqui, olha Na terceira função E a quarta função é bidirecional O que é isso, Alex? É você conversar com uma pessoa que está de frente para você Você vai posicionar o seu microfone aqui de frente para você, beleza? E vai colocar na função bidirecional Que vai captar o áudio da frente e de trás Então vai ser um tete a tete aqui Para você poder utilizar o seu microfone, beleza? Tem essas quatro funções para você utilizar aí Da melhor forma possível E da melhor maneira que você quiser utilizar Alex, onde eu configuro a função que eu quero do meu microfone? É muito simples, olha aqui Tem esses botões aqui, olha Então é só você alterar aqui Conforme a sua necessidade E conforme você for utilizar o seu microfone, beleza? Outra dúvida frequente Que as pessoas normalmente até confundem É qual o lado certo do seu microfone Para você utilizar, beleza? Muitas pessoas utilizam esse microfone Com a marca para frente Não, você tem que utilizar o microfone Com a marca para o seu lado Beleza, galera? Olha só, IPX Então ele vai ficar de frente para mim Vai captar o meu áudio, beleza? Este é a maneira certa de utilizar o seu microfone Tranquilo? Vou colocar o cabo para vocês aqui Para a gente fazer o teste do áudio, beleza? Olha só, galera Esse adaptador aqui, como eu tinha dito Ele pode ser utilizado no celular Android Esse adaptador aqui Ele chama OTG tipo C para USB Então ele vai fazer a função de quê? Ele vai pegar a entrada do seu celular tipo C E vai te dar uma entrada USB Então para que você tem que utilizar esse adaptador? Simplesmente para você conseguir captar o áudio Do seu microfone para o seu celular Lembrando, galera Que o cabo de microfone é USB Então é justamente por isso Que você tem que colocar ele aqui Beleza? Olha só Adaptou certinho Então eu vou ligar aqui no meu microfone o cabo Tá? Beleza? Eu liguei o cabo E agora basta eu ligar no celular Algumas pessoas perguntam Alex, qual é a qualidade de eu utilizar o áudio desse microfone aqui HyperX Top de linha Quadcast No celular? Olha só Infelizmente você não vai ter 100% da sua qualidade no microfone Por causa desse conversor aqui Beleza? Você pode utilizar Vai ser um áudio extremamente bom Vai ser muito bom a qualidade Mas se você utilizar esse cabo direto Seja numa câmera ou seja no seu computador A qualidade ainda vai ser mais superior Inclusive eu vou até fazer o teste Neste vídeo aqui Para vocês verem o áudio diferenciado Beleza? Olha só Agora nós vamos utilizar o áudio pelo celular Vou colocar aí no celular E a partir deste momento você estará escutando o áudio do microfone Beleza? Vou colocar na função aqui de podcast individual Tranquilo? Colocar aqui para frente Certinho Posicionei E agora eu vou colocar o cabo no celular Para vocês verem aí como é o áudio do celular Com o adaptador OTG Beleza? Vamos lá então Então galera Agora vocês estão ouvindo o áudio do microfone Beleza? Lembrando que está com o adaptador OTG Tranquilo? Como eu tinha dito para vocês Vocês podem controlar o volume pelo seu próprio microfone Eu vou colocar aqui no máximo Olha só Aumentei um pouquinho Então agora você está escutando o áudio do microfone O IPX no máximo Beleza? Vou colocar no mínimo Tranquilo? Olha só Beleza? É justamente por isso que tem essa questão do volume do seu microfone Agora vou aumentar aqui o volume novamente Vou deixar aqui no volume médio para vocês verem aí a diferença E uma outra função que esse microfone tem galera É de mute Vamos supor que você está em um podcast conversando E não está na hora de você responder as perguntas Ou até mesmo fazer as perguntas O que é que você tem que fazer? Simplesmente tocar aqui Olha só Quando você toca aqui em cima fica mudo Tranquilo? Vou tocar aqui novamente para vocês verem Não é bater no microfone ou apertar o microfone Por quê? Porque essa parte aqui é tocha Então basta você encostar que vai ficar mudo de novo É isso aí O que é que acontece galera? Agora eu vou tirar novamente o cabo do celular Beleza? E vou colocar o meu áudio do microfone no meu computador via OBS Para vocês verem aí outra função que o seu microfone tem Que é a questão de captar o áudio pelo OBS Que no meu ponto de vista é a melhor maneira de você conseguir sugar toda a qualidade do seu microfone Quadcast, beleza? Vou tirar aqui então Tranquilo? Lembrando galera que para você utilizar Agora você está escutando o áudio do celular Tranquilo? Que para você utilizar o seu microfone direto no computador Não vai precisar desse cabo OTG Desse adaptador OTG Beleza? É justamente por isso que vai melhorar ainda mais a sua qualidade Então vamos lá Vou utilizar agora no meu computador Vou inserir aqui o cabo Beleza? Ok E vou abrir o meu OBS Studio Prontinho galera Agora o áudio do meu microfone Wiper X Está sendo captado pelo meu OBS Studio no meu computador Beleza? Dá para vocês verem aí a questão da qualidade do áudio Tranquilo? Vou aumentar o volume aqui novamente para vocês verem Olha só, está no volume máximo agora Beleza? Vou colocar no mínimo E vou colocar no médio Olha só, olha a qualidade desse som galera Ei, teste, som Ei, ei, testando Ei, teste, som Você que é locutor vai amar esse microfone Além disso o design dele é muito bacana Quando ele está ligado ele fica com o LED vermelho ligado Beleza? Quando você quiser colocar no mute Como eu tinha dito é só encostar no seu microfone na parte superior aqui Olha só, vai apagar o LED É porque ele está no mute Mas agora já está dando para vocês ouvirem de novo a questão do áudio Em relação ao ruído Vou ficar um pouquinho em silêncio Para vocês verem como é a qualidade desse som em relação aos ruídos Então vou ficar um pouquinho mudo aqui para vocês verem Beleza? Ei, teste Som Testando Ok Então é isso aí galera Espero ter tirado todas as suas dúvidas em relação ao microfone O IPX da Quadcast Beleza? No meu ponto de vista é um dos melhores Principalmente quando você está visando o custo-benefício Beleza? Porque é de extrema qualidade esse microfone da IPX Lembrando que eu vou estar deixando o link de compra na descrição do vídeo Se você quiser adquirir o seu Tranquilo? Algumas pessoas me perguntam também Alex, qual a diferença do IPX Quadcast para o IPX Quadcast S? É simplesmente o LED Em relação a qualidade de áudio, volume e funções É a mesma coisa A diferença que você vai ter se você adquirir o IPX Quadcast S É que esse LED aqui não vai ficar só vermelho Ele é RGB Então dá para você ter um jogo de luz diferenciado no seu microfone Para mim não faz muito sentido Até mesmo porque eu achei muito top Essa cor, essa qualidade Este design desse microfone Beleza? Mas é isso aí Espero ter ajudado vocês Peço mais uma vez para você deixar um comentário nesse vídeo Alex, eu não tenho dúvida nenhuma Deixa um comentário elogiando Falando se o conteúdo te ajudou Falando se foi produtivo para você assistir esse vídeo Para que deixar o comentário? Para ajudar o crescimento do nosso canal E para o YouTube entender que esse conteúdo foi relevante para você E pode ajudar outras pessoas Então não saia desse vídeo sem antes deixar um comentário Deixar o seu like e se inscrever no canal Qualquer dúvida também estamos à disposição Só deixar aí embaixo nos comentários Que eu terei total satisfação em te responder No mais então galera Até o próximo vídeo Muito obrigado e valeu!